Olá, boa noite. O JL2 está no ar e a gente começa falando que o governo vai abrir editais para que empresas possam administrar o parque da cidade. São as chamadas PPPs, parcerias público-privadas. A medida já foi publicada no diário oficial, só que o primeiro edital deve ser lançado só em junho do ano que vem. Até lá, será que o parque vai continuar com esse tanto de área abandonada, jogada às traças? Eu convidei um gestor ambiental da UNB, que também é ciclista, para dar uma volta por lá e tem cada flagrante de degradação. Olha aí. Olhando assim, desse ângulo privilegiado, Moazes. Mas para matar a sede, de graça, um probleminha. Tem água, só que a gente não consegue utilizar. Então tem desperdício de água, no caso, né? Isso aí é o que sobrou do antigo pedalinho, largado assim desde os anos 90. Tá difícil? Já esteve pior. O lago ficou seco. Em maio, dava para caminhar lá dentro. Esse é o cenário de boa parte aqui do lago, que fica bem no meio do parque da cidade. No período que aqui estava sem água, esses filhotes aí não sobreviveriam? Não, com certeza que não. Pedalamos alguns metros e aqui essa construção fantasma. Já foi pesca e pague, depois espaço para festa, e isso com a administração da iniciativa privada. Obviamente deve estar sendo usada para finalidades de gente que está dormindo aí dentro. Consumo de droga. Dentro dos 400 hectares do parque da cidade, uma das áreas que está praticamente em ruínas é esta que é a Praça das Fontes. Fontes só no nome, né? Porque onde eu estou andando com a bicicleta era para estar cheio de água. O que se vê é isso, sujeira, mato, lixo. O projeto original é do paisagista e gênio Roberto Burler Marx. Foi ele também que projetou o calçadão de Copacabana lá no Rio de Janeiro. Agora, imagina se o calçadão estivesse abandonado, qual seria a repercussão? Na minha infância, a gente veio muito aqui, né? Com os meus pais e isso daqui era muito bem cuidado na época. E é muito triste, né? Estou aqui com a minha filha e ver que a coisa está sempre jogada. É como se deixasse um prédio do Niemeyer, um Ministério da Justiça, um palácio ali do Itamaraty ser destruído também? Obviamente, nós temos que preservar a obra desses grandes brasileiros. E a piscina, que matava a saudade de tanta gente que largou o balanço do mar para vir morar no Cerrado, também era mantida por empresa privada e parou de funcionar há 20 anos. Um tempo atrás, limparam a área, fizeram festa aqui dentro, mas restaurar que é bom? Nada. E aí fica a pergunta, não dá para criar projetos, oferecer incentivo para empresas ocuparem essas áreas abandonadas? Mas, mesmo na crise, público não falta. Olha o tanto de gente. O parque tem que ser visto como um ente econômico. Isso não quer dizer que o parque vai cobrar ingressos para as pessoas entrarem aqui dentro. Pode ser perfeitamente autossustentável. Palmas para o nosso governo. Para ver se melhora. Por favor. Obrigado aí pela participação do professor Gustavo Souto Maior, que fez essa volta de bicicleta com a gente ali pelo parque. Enquanto as parcerias público-privadas não saem, a gente dá a resposta do governo. Segundo a administração do parque, os bebedouros e outros equipamentos, como chuveiros, recebem manutenção toda semana. Já o pedalinho e o pesquipag vão continuar desativados por tempo indeterminado. E a piscina de ondas? Também não tem nada programado para ela. E a Praça das Fontes? Essa que é a área pública. Eita aí, hein? Burler Max, que deve estar contente com essa notícia. Está sem previsão de reforma para a praça também. Vamos ver se a revitalização de tudo isso aí sai quando houver, de fato, a participação das empresas privadas lá no parque. A gente mostrou um monte de problema, mas vale falar dos pontos positivos. O GDF já tinha reformado a antiga pista de corrida e construiu uma nova que ficou para as bicicletas, patins e skates. É a pista de maior extensão, que tem 10 quilômetros. As duas seguem padrões de acessibilidade, como sinalização de mão dupla, rebaixamento de calçadas, rampas de acesso para cadeiras de rodas, por exemplo. Essa reforma custou mais de 5 milhões de reais e valeu muito a pena. A população gostou.